Então, eis que você quer fazer uma renda extra, está meio sem ideias, está planejando revender algum produto, lucrar algum dinheiro, mas não sabe com o que. Esse vídeo aqui foi feito para você que está com R$150,00 aproximadamente no bolso e precisa gerar uma grana extra. Nós pesquisamos opções e vamos mostrar aqui nesse vídeo algumas possibilidades de produtos que podem sim ser comprados com investimento inicial de R$150,00 e revendidos, fazendo com que você lucre a diferença e faça sim o seu dinheiro se multiplicar com cada novo ciclo de vendas. Antes de começarmos aqui com o pé direito, um pedido clássico, um pedido bem rápido. Se inscreva aqui no nosso canal de negócios para seguir acompanhando as novidades que a gente vem publicando por aqui. Para se inscrever é muito rápido, é muito simples e não custa nada. Claro, também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vier a publicar por aqui. Dito isso, então, vamos ao que interessa e vamos começar com as bijuterias. Isso mesmo, acessórios como pulseiras, brincos e colares são artigos muito bem aceitos, principalmente no universo feminino. E a sua revenda ainda pode trazer uma ótima rentabilidade para o seu bolso. Olha só, como são peças muito baratas, R$150,00 permite que você consiga comprar um bom estoque inicial e assim ter uma variedade de produtos para oferecer à sua clientela, uma variedade interessante. Você pode comprar peças cujo valor varia entre R$3,00 a R$5,00, que poderão ser revendidas por R$10,00 até R$15,00. Existe também a possibilidade de comprar cartelas com vários brincos, por exemplo, e depois separá-los na hora de vender, aumentando o seu lucro. A nossa segunda opção são os sabonetes artesanais. Os cosméticos artesanais estão em alta, porque além de lindos e cheirosos, são feitos de matérias-primas que não agridem o meio ambiente, além de fazerem muito bem para a pele. Além disso, eles costumam ter preços bastante convidativos, sendo então uma ótima opção de produto para a revenda, já que facilmente você conseguirá lucrar um bom dinheiro com cada sabonete. Mas é preciso investir em vendas. Camisetas. As camisetas são aquele tipo de artigo que todo mundo usa, todo mundo gosta. Então, se você investir em um nicho específico, como camisetas de banda de rock, ou ainda camisetas de séries famosas, por exemplo, você vai ter resultados ainda mais expressivos, porque o público é bem cativo, é bastante fiel. Compre diretamente do fabricante para conseguir um bom valor e aumentar a sua margem de lucro. A nossa quarta opção são as lingeries. As peças íntimas também são um excelente investimento para revender, principalmente se você dispõe de pouca grana para a compra desse estoque inicial, que são os nossos R$150 de investimento. Lange Hay é um produto que você provavelmente consegue revender pelo dobro do valor que você adquiriu. O portfólio aqui engloba desde calcinhas, sutiãs, artigos infantis, roupas de dormir, e até moda praia, como biquínis e maiores. Lembre-se de que quanto mais diversificado for o seu estoque, maior a probabilidade de você agradar os seus clientes. Porém, por outro lado, é preciso lembrar que quanto maior for o seu estoque, maior a sua necessidade de capital, de investimento. A quinta opção são os acessórios para celulares. Todo mundo tem celular e todo mundo precisa de acessórios, tais como capinhas variadas, películas anti-impacto, fones, carregadores, enfim, os mais variados equipamentos e acessórios para uma infinidade de marcas e modelos que existem no mercado. Por isso mesmo, revender artigos para celulares pode ser uma ótima forma de fazer os seus R$150 gerarem um bom negócio e um bom retorno pra você no curtíssimo prazo. A outra opção são as máscaras. O uso obrigatório de máscaras tem obrigado, basicamente, as pessoas a terem uma variedade em casa. Tanto é para ter tempo de higienizá-las, quanto para combinarem as padronagens das máscaras com as roupas do dia a dia. Tem muita gente que realmente se importa com essa questão da moda, a combinação das máscaras. Por isso, é um bom negócio revendê-las, uma vez que, além de serem baratas, tem um consumidor cativo, um consumo obrigatório. Uma sugestão nesse sentido é ter opções para clientes mais básicos, com cores neutras, lisas, e também opções para clientes que procuram artigos diferenciados, como estampas de times, personagens desanimados, estampas divertidas e outras possibilidades. Você consegue comprar máscaras por cerca de R$4,00 e revendê-las por R$8,00, R$10,00 ou até mais, dependendo do material e, claro, do valor agregado ao item. A nossa outra opção são as maquiagens. Maquiagem é outro produto que funciona super bem para ser revendido. E, neste caso, os artigos de maquiagem, como batons, sombras, iluminadores, bases, corretivos e pincéis, têm um diferencial bastante interessante, que é o seguinte. Olha só. Em muitos casos, você não precisa pagar antes de receber os produtos, porque algumas empresas fabricantes oferecem um prazo de pagamento que possibilita que você receba os produtos e revenda-os, e só depois que você consegue vendê-los, você pague o custo de aquisição, já com o dinheiro obtido, portanto, na venda. Mas não são todos os fabricantes que oferecem essa opção. É preciso pesquisar bem para encontrar esse tipo de opção. A nossa outra opção, a nossa outra alternativa, são as roupas infantis. Peças infantis fazem maior sucesso com as revendas, porque as crianças crescem muito rápido, e as roupinhas são logo perdidas no meio do caminho, fazendo com que os pais precisem de novas peças com relativa frequência. Eu sou pai e sei bem do que estou falando. Uma vantagem de vender roupas infantis é que você consegue formar uma clientela cativa, pelo menos a cada três meses, e tirar, portanto, demanda por novas peças. O interessante, neste caso, é manter um estoque variado, pensando tanto em meninos quanto em meninas, e também nas idades das crianças dos seus clientes. Conjuntinhos de camiseta e short, que podem ser comprados por R$12,50, e vendidos a R$25,00, já garante, pelo menos, que você duplique o dinheiro com a venda de apenas 12 conjuntos. Ou seja, rapidamente, você verá o seu dinheiro se multiplicar, pensando nos nossos R$150,00 de investimento inicial. Laços e adornos para crianças, nossa outra opção, outro tipo de artigo que faz grande sucesso, que custa barato, mas que pode ser revendido bem mais caro. São aí os laços e adornos para crianças. Além disso, esses laços, fivelas e outros enfeites costumam ser baratos, e você pode fazer um acordo com alguma artesã para pegar os produtos em consignação. Desse modo, você somente precisará pagar pelos produtos vendidos, além de poder trabalhar com produção sob encomenda. A nossa última opção são as sapatilhas. Você pode trabalhar, sim, vendendo sapatilhas, isso mesmo. Existem fábricas de sapatilhas femininas, além de distribuidores e revendedores, oferecendo esses produtos e outros tipos de calçados com um preço mega diferenciado. Se você se interessou, eu recomendo que você pesquise isso no Google. Coloca lá no Google assim, revenda de calçados ou revenda de sapatilhas. Você vai se surpreender com as opções. Então, é isso. Essas foram algumas opções rápidas aqui para a nossa lista de 10 coisas para comprar e revender por R$150, mas há ainda uma outra infinidade de produtos que você pode adquirir com os mesmos R$150 e começar a trabalhar para fazer o seu dinheiro se multiplicar. Uma dica importante antes de escolher o produto que você vai revender, claro, é o seguinte, olha só, escolha algo com o qual você tenha afinidade para que fique mais fácil apresentar os produtos e as suas características para os seus futuros consumidores, porque assim você confiará no que você estará vendendo, você conhece. Espero que, de algum modo, essas opções possam ter colaborado com a sua jornada empreendedora. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma sugestão adicional de produto para revenda aí dentro desses limites de R$150. No mais, peço que nos apoie aqui em nosso projeto, mais uma vez eu peço isso encarecidamente, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando este vídeo aqui com amigos e familiares que querem empreender. Para esse vídeo era isso, muito obrigado pela audiência, valeu, forte abraço, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.